E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e antes de mais nada, se estiver assistindo pelo celular, clica ali no botão do sininho para receber as notificações de vídeos novos, beleza? Ah, e se gostar do vídeo, se inscreva no canal, quero chegar a 20 mil inscritos até o final do ano, beleza? Valeu! Galera, hoje estou aqui para mais um vídeo de Pokémon GO aqui no canal, vocês devem ter percebido que estou curtindo bastante esse game, né? Tanto no Twitter quanto no Facebook, eu ando comentando bastante sobre essa experiência aí de ser um treinador Pokémon e também vocês puderam perceber isso porque esse é o terceiro vídeo aqui no canal sobre esse game, né? Bom, seguinte, hoje o vídeo aqui servirá mais para vocês refletirem aqui sobre uma coisa comigo, beleza? Sobre a localização de um determinado Pokémon. Bom, no jogo temos os Pokémons normais que você encontra em qualquer lugar, entre aspas, né? Tem os de região, que cada continente tem um Pokémon exclusivo, e tem os raros, que esses ainda não foram colocados no jogo, que são o Mewtwo, o Mew e os três pássaros lendários, o Moltres, o de fogo, o Articuno de gelo e os Aptos de raio. Reza a lenda que esses Pokémons raros só serão liberados daqui a um tempo, muito provavelmente em um evento oficial da Nintendo ou algo do tipo. Portanto, teoricamente, não é para ter nenhum desses Pokémons raros aí na Pokédex de ninguém, embora recentemente até postaram que viram o Mewtwo, e mesmo que eu ache que não é real, nunca se sabe, né? Deixa aí no ar esse assunto. Ok, voltando, sem contar com esses Pokémons normais e os raros, existe um Pokémon que nunca foi encontrado no jogo, que é o famoso Ditto. Existem muitas teorias aí na internet sobre a localização desse Pokémon, alguns acham ainda que não tem no jogo e vai ser adicionado em uma outra atualização aí, outros acham que a Nintendo e a Niantic esqueceram dele. Mas enfim, a questão é, ninguém nunca viu um Ditto no jogo, e no meio de todas essas teorias que rodam por aí, uma é bem convincente e eu vou contar pra vocês. Vocês já jogaram aquele Pokémon Snap de Nintendo 64? Ele não fez tanto sucesso que nem os Pokémon Stadium, né? Mas foi um jogo bem legalzinho até. É um dos primeiros spin-offs da série, e nele o jogador controlava um fotógrafo de Pokémon, que tinha como objetivo fotografar cada Pokémon no melhor ângulo. E nesse jogo, galera, para se encontrar o Ditto, precisava prestar bastante atenção, principalmente nos olhos dos Pokémons em que você fotografava. Por quê? Porque o Ditto não consegue transformar os seus olhos. É, assim como no anime acontecia isso, no jogo também acontecia isso. Como nesse exemplo aí que estou deixando aí no fundo, onde dá pra separar claramente na diferença dos olhos do Bubassauro ali. E no Pokémon Snap, quando isso acontecia de aparecer um Ditto, logo na sequência ele já voltava ao normal, revelando de fato ser um Ditto, né? Então, agora, galera, por que estou falando isso? E se o Ditto já estiver no jogo e como outro Pokémon? E se, sei lá, tem que reparar Pokémon por Pokémon ali, para reparar os olhos deles e talvez clicar no Pokémon, não sei, pra ver se revela um Ditto? Hum? Pois é, essa é a maior e mais convincente teoria que envolve o Ditto aí no Pokémon GO. E o que vocês acham? Bora tentar? Eu tentei aqui com os meus e nada ainda, mas sempre é bom ficar de olho, né? Quem sabe uma hora ou outra ele aparece, não é mesmo? E vocês, tem alguma outra teoria? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos discutir aí, vamos ver se a gente descobre onde está o Ditto no Pokémon GO. Ok, então é isso. Antes de finalizar aqui, convido vocês para conferirem meus outros vídeos sobre Pokémon GO e verem também minha coleção de itens relacionados a Pokémon, beleza? Tenho muita coisa e tenho certeza que vocês vão curtir pacas. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e seu favorito para me ajudar na divulgação. E se puderem me ajudar mais ainda, compartilhem com os amigos e com os fãs de Pokémon e os fãs que estão jogando Pokémon GO, beleza? Ah, e se inscrevam no canal, falam sobre jogos antigos. É isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau.